E lá vamos nós para falar dessa vez da Câmara dos Deputados, em Brasília. O pessoal lá insiste em colocar no mesmo balaio dois assuntos do momento. A tragédia no Rio Grande do Sul e o show da Madonna. Que sociedade contraditória é essa em que convivem alegria e tristeza? É um dado do nosso momento histórico também, né, cara? Agora, tragédias como essas vão continuar sendo cada vez mais frequentes. Essa é a previsão dos cientistas. E a vida continua. Aí as cenas geram um grande contraste, não tem jeito. Já vamos saber como é que foi a discussão por lá, porque foi quente. É a nossa. TV Cringe. Vamos lá. Ó, primeiro a informação, depois a treta. Tragédia no Rio Grande do Sul vira motivo para homenagem a Rang. E ironia a Madonna e Felipe Neto na Câmara. Ah, tá. O que estava acontecendo ali, então? O pessoal estava discutindo uma moção de aplauso ao Luciano Rang, empresário, dono das lojas Havan, que, de acordo com os representantes da direita brasileira, teria contribuído grandemente no socorro às vítimas do desastre no Rio Grande do Sul. E aí, entra uma discussão aqui que envolve Paulo Bilins, que envolve Henrique Vieira. Vamos ver como é que é esse negócio. Tá lá a Câmara dos Deputados. ...alimento 126, que requer moção de aplauso ao dono das lojas Havan, Luciano Rang, pela atuação exemplar em apoio ao Estado do Rio Grande do Sul, tendo em vista a tragédia ocorrida em função das fortes chuvas. Com a palavra, o deputado Paulo Bilins e, em seguida, o deputado Rodolfo. E vamos dar continuidade ao deputado Bilins. Presidente, eu acredito que uma das lições que a gente retira... E já determina também a abertura do painel, para a gente não perder muito tempo. Perfeito. Presidente, eu acho que uma das lições que a gente retira desse desastre no Rio Grande do Sul é que o Estado tem pouquíssima ou nenhuma capacidade de realmente auxiliar o cidadão. Se a gente somar todos os esforços que foram feitos pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelos municípios, tudo isso somado não se equipara aos esforços da iniciativa privada, do cidadão comum. Bom, obviamente aqui a gente pensa diferente, né? Mas a divergência não é só de opinião, é factual mesmo, né, cara? Será que a iniciativa privada tem interesse, disposição, capacidade para construir uma estrutura como o Muro da Mauá? Então, o que havia para proteger era a obra do poder público, mal conduzido nesse momento histórico, a estrutura sem manutenção, mesmo na eminência da tragédia faltou agilidade e interesse em avisar, em cuidar, em fazer acontecer, né? Agora, como é que a gente vai usar esse episódio para dizer que o Estado não precisa existir? É um pouquinho demais, né? Que empregou os próprios recursos no salvamento de vidas e nas doações necessárias para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, minha homenagem aqui ao Luciano Hang, uma personalidade extremamente perseguida pela esquerda, perseguida por seu posicionamento político, pela justiça de suas palavras, e que se destacou, se destacou muito nesse episódio. Então, fica aqui o meu grande abraço e o meu reconhecimento ao Luciano Hang pelos esforços realizados desde o início no resgate de pessoas e na tentativa de amenizar tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu continuo lamentando profundamente essa abordagem sensacionalista diante do sofrimento das pessoas, de verdade. Eu lamento porque eu acho que isso desmerece o que as pessoas estão vivendo. Veja, milhares de pessoas, inclusive empresários, portanto a iniciativa privada, está ajudando o povo gaúcho. Qual o sentido de uma moção de aplauso especificamente para o Luciano Hang? Qual o sentido? Qual o sentido? Veja, eu poderia chegar aqui com uma moção de aplauso para o Felipe Neto, que é um artista do campo progressista. Gente, por favor, por favor. Por favor, gente, peço mais uma vez a compreensão. Vamos deixar o deputado falar, gente. Esse não é o estilo de vossas excelências. Vamos deixar o deputado falar. Pode falar, Doutor. O Felipe Neto doou dois milhões para a conversão. E a Madonna. Mas, senhor presidente, a minha fala, olha a preocupação das pessoas com o povo gaúcho. Eu fui interrompido pela pergunta, e a Madonna? Isso aqui é um espetáculo de cinismo e de simulação. Qual é a relação entre Madonna e o sofrimento do povo gaúcho? A pessoa que me interrompeu revela a crueldade do seu próprio caráter. Eu não estou debatendo Madonna. Eu estou falando sobre o povo gaúcho. Mas essa interrupção é exemplar para demonstrar a baixeza de espírito e a espetacularização diante do sofrimento humano. Quando eu citei Felipe Neto, é porque independente de concordância ou discordância, ele está doando recursos para transformar água de enchente em água que as pessoas possam utilizar em casa e beber. Essa é ou não é uma boa atitude? Só que eu não vou chegar aqui e homenagear o Felipe Neto. Porque tem empresários de direito, empresários de esquerda, artistas de esquerda, artistas de direito, que estão fazendo o que tem que ser feito, ajudar as pessoas. Então eu peguei um nome, que eu sei que é do meu campo, que não é do campo dos senhores, e dizendo, não vou dar uma moção específica para ele, não faz sentido. Por que não vou fazer isso? Porque não quero politizar em cima da dor. Homenagear especificamente o Luciano Rangue é fazer espetáculo para o seu próprio campo se beneficiar diante da dor. Eu não farei isso. De direita, de centro ou de esquerda, qualquer pessoa que tiver uma ação de solidariedade para ajudar o povo gaúcho, eu vou elogiar. Aê, Henrique Vieira na Câmara dos Deputados, tratando ali dessa possibilidade de estabelecer uma moção de apausos a Luciano Rangue, que teria ajudado tanto nas tragédias ocorridas no sul do Brasil. E põe no plural, porque quem está propondo ali diz isso, né? Opa, sempre que o calo aperta, o Luciano Rangue nos ajuda, ao que Henrique Vieira pontua, né? Olha, isso sim é exploração política da tragédia. A gente segue acompanhando o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e convido você a acompanhar com a gente. Falando em convite, pô, me permita, rapidinho, cara, preciso muito da sua força nesse momento, porque os vídeos roteirizados, longos, editados, cabeçudos do Meteoro foram transferidos para cá, ó, a TV Cringe, nosso novo canal. Então, assim, a sua inscrição ali, cara, me ajuda muito, muito, muito nesse momento a continuar o trabalho, tá? Espero ser digno do seu clique. Tá aí, ficamos por aqui e, no encerramento, é claro, acreditamos a arte aqui no fundo. E Six Zero, em homenagem ao Clube da Esquina. Valeu! Fui!